Meu, até o Cesar Black falou para a Alícia não jogar isso na roda. Disse, Alícia, não fales que a Cariúcha e a Marcia Fu são iguais, são pesos diferentes, não inventa. E aí vai a Alícia, agora depois daquela discussão, né, quis tachar a Marcia Fu de Cariúcha. Eita, Alícia, vamos fazer uma roça? Olha, essa roça dessa semana pode ser uma roça bem feita, viu? A Alícia encarar a Marcia Fu, meu amigo, isso seria surreal. Se liga nessa. Vocês conseguem ter essa percepção, que vocês estão muito próximos da Marcia, mas a Cariúcha fez muitas coisas sérias com você aqui dentro e ela pagou por isso. E foram muito sérias. E a Marcia está fazendo, se não mesmo, pior. Entende? Não só comigo, como com o Radamés. As coisas que ela falou para mim foram muito sérias também. Sabe? E hoje vocês estão próximos e abraçando alguém que faz a mesma... Meu Deus do céu, velho. Essa menina tira isso da onde, velho? De onde vai aquela cabecinha dela para articular isso? Achando que isso, putz, é uma estratégia sensacional. Sensacional. Mostrar a incoerência da Marcia Fu e do grupo do Pôr do Sol. Meu pai, viu, velho? Olha o que a Alícia disse. Comparou o que a Cariúcha fez, né? A baixaria que a Cariúcha entregava no programa da Fazenda com a Marcia Fu, que entrega entretenimento de alta qualidade. A gente volta mais tarde com mais vídeo. Se inscreva no canal para a gente chegar aos 300 mil inscritos. Por favor, gente. Estamos quase lá. Estamos juntos e é nóis. Estamos juntos e é nóis.